Bom dia, povo de Deus! Está entrando no ar o programa Nós somos filhos de Deus Filhos de Deus, comunicando ele mesmo O cantor Rogério Hane Obrigado, obrigado, muito bom dia Você deixando eu entrar dentro da sua casa Com a nossa voz para fazer este programa Abençoado por Deus Quero mandar já um abraço aí Para todos os ouvintes ouvindo ao vivo este programa Vamos começar, pedir a Deus aqui em oração Abrindo este programa Senhor meu Deus e meu Pai Ó Deus, primeiramente Eu quero te entregar este programa em suas mãos Quero entregar toda a minha família nas suas mãos Quero entregar também, Senhor Deus Todos os ouvintes sintonizados aqui neste programa Olha Pai, seja com cada um Fala no coração de cada um Aqueles que se encontra enfermo Que o Senhor possa curar Aqueles também que precisa de uma porta de emprego Que o Senhor possa abrir Olha Pai, seja com cada um ouvinte deste programa Muito obrigado por tudo Te agradeço no nome do teu filho Jesus Cristo Toma o primeiro, segundo, o terceiro lugar Toma cada louvor que vai ser tocado aqui, Senhor Durante esta programação nas suas mãos Vamos abrir o programa Vamos ouvir este louvor E eu volto daqui a pouquinho com vocês Valeu? Daqui a pouquinho estou de volta Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem Do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Muito bem, estamos de volta com vocês ao vivo É o programa Filhos de Deus Comunicando ele mesmo O teu amigo, o cantor Rogério Rani Obrigado, obrigado você em sua casa Manda um abraço aqui, sintonizado, já sintonizado Todos os pastores, as pastoras, os missionários Um abraço para todos vocês Você também na sua casa Você na rua Aonde é que você esteja Deus te abençoe Obrigado aí, obrigado pelo esse carinho Obrigado por esta audiência Nós estamos aqui para abençoar a sua vida Através deste programa É, vamos junto com todos vocês Jesus, ele é muito bom Quero deixar uma palavra já para o seu coração É verdade O Senhor diz assim Não se turba os vossos corações Crê em Deus, também crê em mim Se não fosse assim Se não fosse assim, o nosso Deus não te adito Obrigado pelo seu carinho Vamos de louvor E eu volto já já com vocês Parabéns Parabéns Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Este amor vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito O Senhor vem E me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Chegou, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Chegou, vem E me leva além Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me abraço a mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Esse amor Vem, oh, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, vem Vem, Senhor, vem E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, vem E me leva além Me leva além Além, Senhor Estou de volta Legal, 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 legal Tamo junto Tamo junto aí com vocês Aê, valeu É, seu amigo, não é verdade? É, o cantor Rogério Hane Com vocês ao vivo Fazendo este programa Filhos de Deus É, o programa Para abençoar você Sua família E você no seu trabalho É verdade, aqui Direcionado pelo Espírito Santo de Deus Quero mandar um abraço agora Que está sintonizado Todo o povo de Deus Da Cidade de Deus De ponta a ponta Obrigado você aí Que está dando esta audiência aí Dentro da sua casa Você na rua No seu trabalho Aonde é que você esteja Ao vivo É o cantor Rogério Hane Fazendo este programa É o programa Góspio É verdade O Senhor Deus É verdade O Senhor Deus Ele resgatou Resgatou O Rogério Hane Que estava afastado Já estamos na presença Do nosso Deus Para louvar E bem dizer O nome Do nosso Deus Quero mandar um abraço aí Para toda a minha família É verdade? Tamo junto É o programa Filhos de Deus É isso aí É um programa Descontraído É um programa Alegre Contente Palavra de Deus É Vamos trazer Breve, breve, breve É verdade Para estar ao vivo Ao vivo Com vocês aqui É verdade? Pastor Vamos trazer cantor É verdade Cantor Góspio Isso Vamos junto Com vocês Vamos ouvir agora Eu mesmo cantando O cantor Rosério Hane Cantando Esta aí Filhos de Deus Já já Eu volto Não deixem tristecer Seu coração Crama por Jesus De Nazaré Ele Estendendo As suas mãos E vai Alegrar Seu coração Ele Alegrou Meu coração Ele Me estendeu As suas mãos Cristo Me tirou Da solidão Cristo Me deu Paz E salvação Nós somos Filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre Quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos Filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre Quero adorá-lo Te exaltar com louvor Não deixem tristecer Seu coração Crama por Jesus Crama por Jesus De Nazaré Ele Estendendo As suas mãos E vai Alegrar Seu coração Ele Alegrou Meu coração Ele Me estendeu As suas mãos Cristo Cristo Me tirou Da solidão Cristo Me deu Paz E salvação Nós somos Filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre Quero adorá-lo Te exaltar Com louvor Nós somos Filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre Quero adorá-lo Te exaltar Com louvor Nós somos Filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre Quero adorá-lo Te exaltar Com louvor Nós somos Filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre Quero adorá-lo Te exaltar Com louvor Muito bem Estamos de volta com vocês De volta De volta É verdade Agradecendo o nosso Deus Esse Deus é tremendo Esse Deus Ele é poderoso É verdade É verdade A Bíblia diz que Não existe coisa impossível Que Deus Ele não possa fazer Em nossas vidas É verdade? Então Olha só Eu já falei pra você Já li uma palavra E já expressei pra você Entrega o seu caminho Na mão do Senhor Confie nele E mais Ele fará Em sua vida E na vida De toda a sua família É verdade? É Legal Aê Um abraço pra você Você ligado Ouvindo o nosso programa Dentro da sua casa No seu carro Na rua Aonde é que você esteja Ou no teu trabalho Obrigado pelo teu carinho É o programa Filho de Deus É verdade É um programa Góspio É um programa Góspio Com vocês Seu amigo Levando alegria Pro seu coração A palavra de Deus E mais Tamo junto Com todos vocês É verdade Olha 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 Que dia maravilhoso É verdade É que fez O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É Ele Ele pode Todas as coisas Em nossas vidas É Legal Aê Vamos de louvor Daqui a pouquinho Estou de volta Com vocês Está aí mais um louvor E eu volto já Parece um sonho Descobri o amor Através de um gesto seu Bastou só um olhar Para acreditar Que eu não ouvirei um adeus Você me ensinou A letra da canção Que me faz tão feliz E aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividindo os sonhos bons Eu não vou te esquecer Você me conquistou O presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor Parece um sonho Descobri o amor Através de um gesto seu Bastou só um olhar Para acreditar Que eu não ouvirei um adeus Você me ensinou A letra da canção Que me faz tão feliz E aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividindo os sonhos bons Eu não vou te esquecer Você me conquistou Um presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor Eu não vou te esquecer Você me conquistou Você me conquistou É você pra mim É você pra mim É você que tá sintonizado Pela primeira vez aqui Neste programa Filhos de Deus Comunicando com vocês Seu amigo cantor Rosério Rane Juntinho com vocês É fazendo este programa Eu volto já Quero oferecer Pra todos os ouvintes Sintonizado aqui Já já eu volto Mestre Mestre O vento balançou Meu barco Mestre Estou à beira Estou à beira De um naufrágio Mestre Mestre Será que não vês Será que eu vou perecer Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso cantar Eu acredito que eu não vou mal pragar Só porque estás comigo Eu posso cantar Já tenho Já tenho Pera pra descansar Mas vou reagir O bravo mar Sim Eu posso cantar Eu sei que não estou só E já posso cantar E já posso cantar Eu acredito que eu não vou mal pragar Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso cantar 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 Já tenho Eu posso cantar Eu agradeço que eu não estou aqui Não vou brincar Só porque estás comigo Eu posso cantar Eu posso cantar Só tenho O bravo mar Eu posso cantar Mas vou reagir O bravo mar Sim Eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu sigo em grito, vem me ajudar Muito bem, estou de volta com vocês Não posso esquecer, quero mandar um abraço também Todo o povo de Deus e todo o pessoal sintonizado lá na Praça do Galo Sintonizado em nosso programa ao vivo Um abraço aí, obrigado pelo carinho Manda um abraço pessoal sintonizado lá na Rocinha 2 O pessoal do Tangará, o pessoal da 13 E também lá nos predinhos, é verdade O povo de Deus está lá ligadinho nos predinhos É, também o pessoal que está ligado lá nos apartamentos Sintonizado, é, deixando a gente entrar na sua casa No teu trabalho, aonde é que você esteja É, em nosso programa É, quero mandar um abraço também Mandar um abraço aí pro, é, o Levita, né Que é o pastor Elisamar Teixeira Está ligado também em nosso programa Mandar um abraço também, pastor Sidney Sintonizado aí e todo o ministério Obrigado pelo carinho aí, pastor Sidney E todo o ministério da igreja As irmãs de oração Obrigado aí pelo carinho, valeu? É isso aí, estamos juntos Esse programa ao vivo É o programa Filhos de Deus Com ele mesmo, é, o seu amigo O cantor, Rosério Rani Legal, é verdade, é verdade Daqui a pouquinho nós vamos estar de louvor com vocês Olha só, pra você que não me conhece É verdade, você que não me conhece Mas muitas pessoas já me conhecem Conhece o meu testemunho, né Eu que tenho um testemunho tremendo Onde Jesus Cristo me resgatou Lá do tráfico de droga É verdade, transformou a minha vida Mas hoje nós estamos aí Na presença do nosso Deus Louvando e bendizendo o nome dele É verdade, porque não tem coisa impossível Que o nosso Deus, ele não possa fazer É verdade, ele pode fazer todas as coisas Esse Deus, ele é o Deus do milagre É o Deus que faz, que transforma Que purifica, que cura É isso aí, vamos juntos com vocês Ah, não posso esquecer também Eu tenho que mandar um abraço pra ele Eu tenho que mandar um abraço pra ele Que eu sei que breve, breve também Ele vai estar na presença do nosso Deus Verdade, é o DJ Billy lá da 13 Manda um abraço pra ele Verdade, manda também um abraço Também pro Michel Também que hoje está na presença do nosso Deus É, é isso aí meu amigo Michel Também está sintonizado ele No nosso programa Vamos juntos É isso aí, vamos que vamos Aê meu amigo Estamos juntos com vocês Aí vem, vem, vem Vem ouvir o nosso programa Que esse programa aqui É pra abençoar a tua vida Onde é que você esteja É isso aí Um abraço pra todos aí O pessoal, o povo de Deus também Lá da Curicica Sintonizado O povo de Deus também Lá do Gardelia Azul Lá da Taquara Está todo mundo ligado Em nosso programa E você também aí No meu Facebook Sintonizado Você que está no meu Facebook aí Você no Zap Zap Sintonizado Em nosso programa Ao vivo com vocês Vamos de louvor Daqui a pouco eu volto com vocês Já é Vamos de louvor Não sai daí não Que eu volto já Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele se importa Ele compreende Muito bem, estamos de volta com vocês É um programa ao vivo Ao vivo com ele mesmo O cantor Rosário Roussine Ele é legal O meu Deus é tremendo Esse Deus é maravilhoso Esse Deus é tremendo Tem que ter observado muito testemunho de vida De pessoas que viveu no tráfico de drogas Pessoa que era viciado Pessoas que viveu lá no espiritismo E hoje foi resgatado pelo poder do Senhor E se encontra hoje pregando a palavra do nosso Deus Isso é muito bom O nosso Deus é tremendo Não tem coisa que Jesus Ele não possa fazer É verdade Lembrando vocês Que o Senhor está próximo a voltar Para buscar a sua igreja É verdade Você que ainda não teve um encontro com o Senhor Ainda não se converteu Melhor dizendo Então o momento é esse De você procurar uma igreja Mais próximo a sua casa Tá bom É isso aí Então Jesus está falando Em nossos corações Para a gente transmitir Para vocês aí É verdade Então abra o coração para o Senhor Vai numa igreja Entrega o seu caminho na mão dele Que você vai ver O que ele vai fazer na sua vida É verdade Porque muitas pessoas Olhavam para mim Quando eu vivi aí Na guerra de quadrilha Na cidade de Deus Nos anos 80 90, 80 Nessa época sim É verdade Eu era mais conhecido como Nabo É verdade Rogerinho Nabo Lá da 13 Então E hoje graças a Deus Estive preso Eu achava que eu tinha amigo Estive preso Sofri muito Saí Tive encontro com o Senhor Jesus transformou a minha vida E hoje nós estamos aí Por isso que eu estou aqui Falando das maravilhas Do nosso Deus Porque o nosso Deus Ele é tremendo É verdade Aí estamos juntos Quero mandar um abraço também Sintonizado Manda um abraço para ele também Está ligadinho No nosso programa No nosso programa É verdade É o Marcelo É o Marcelo É o Doc Doc É verdade Aí Marcelo Estou orando por você Valeu Manda um abraço também Aí sintonizado Em nosso programa também É o Sinho É verdade Está sintonizado também Aqui em nosso programa Isso é muito bom Está todo mundo ligado Ao vivo Esse programa Abençoando você E toda a sua família Vamos de louvor Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Não sai daí não Que eu volto Já já com vocês Você chorou Você pediu Só pra te fazer feliz Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracassos e derrotas Ele chora O Senhor atende Tão sozinho Tão sozinho E sem sorte Nem sombra de valor A lágrima do crente No vale da sombra Da morte Pensando até Que é o fim Lá na copa dos leões Nada lhe aconteceu Mas Jesus Que muda a história Já declarou Sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente E estremece os montes E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu Deus ouviu Suas orações Mesmo tudo Honorava Por um filho Ela clamava E o Senhor Atendeu Atendeu a Josué Quando orou E o sol parou Mandou tocarem As trombetas E as muralhas Democou Esse Deus Se faz presente Vive no meio Da gente Ele é o mesmo E não mudou O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Estremece os montes E quando ele chora O Senhor atende Tem um grande valor A lágrima de um crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu Suas orações Mesmo quando O honoravam Por um filho Ela clamava E o Senhor E o Senhor Atendeu 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 a Josué Quando orou O sol parou Mandou tocar Em as trombetas E as muralhas E as muralhas Derrubou Esse Deus Se faz presente Vive no meio Da gente Muito bem Estou de volta Com vocês Legal Isso é muito bom É muito bom Quando a gente está expressando A alegria do Senhor Em nossos corações Nós estamos Administrando Administrando Aquilo que Deus tem preparado Para a gente Para levar para os corações É verdade? É isso aí É muito bom Isso é muito bom Quando a gente dá lugar Para o Senhor Dá lugar para o Senhor Para o Senhor nos usar Para poder transmitir A palavra dele Para aquelas pessoas Que ainda não tiveram encontro Com o Senhor É verdade? Isso é muito gratificante Isso Eu fico muito feliz Com esse Deus Todo poderoso Ele é tremendo Esse Deus Ele é tremendo É isso aí Estamos juntos Tocando louvor Baixinho Em nossos corações É o programa Filhos de Deus Comunicando Seu amigo O cantor Rosário Hane Olha só Nós tivemos já Na abertura Do nosso programa Tivemos lendo Uma palavra Em João João 14 No versículo 1 Verdade? Eu lembro Essa palavra Uma palavra De encorajar O nosso coração De levantar É verdade? Então olha só Muitas pessoas Muitas pessoas Olha só Tem crido em Deus Mas não tem crido Em Jesus Porque o Salvador Da humanidade É Jesus Cristo Porque Deus Ele mandou O seu filho Jesus Morrer por mim E por você Ao terceiro dia Ressuscitar É verdade? Então o Senhor Fala pra você Crê em Deus Também crê em Jesus Se não fosse assim O Senhor não tinha falado Pra mim Nem pra você É verdade? Então abra o teu coração Entrega o caminho O seu caminho Na mão do Senhor E confia nele Que mais Jesus vai fazer Na sua vida Vamos junto Vamos de louvor E eu volto já Com vocês Não sai daí não Vamos ouvir mais Esse louvor aí E eu volto já Toma teu leite e anda 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 Tava um sufoco danado E eu confesso Não tava pra entrar Lançando um monte Uma corda Com um abençoado Da dor me puxar Meu Deus Meu Deus o que é isso O que está acontecendo Quanto mais o meu leite subia Nada eu estava entendendo Fizeram um buraco no teto E disseram Chegou sua vez Tu agora vai ter um encontro Com Jesus O rei dos reis Toma teu leite e anda 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 Confesso que eu estava Tomado de temor Mas nada abalava A fé no nosso senhor Então ficou meus olhos E me disse Seja abençoado Tu é nova criatura Seus pecados foram perdoados Para que todo mundo cresça Acontece que ele manda Ele me olhou e disse Meu filho Toma teu leite e anda 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 Tava um sufoco danado E eu confesso não dava pra entrar Lançando um monte, uma corda Com um abençoado Da dor me puxar Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Quanto mais o meu leite subia Nada eu estava entendendo Fizeram um buraco no teto E disseram Chegou a sua vez Tu agora vai ter um encontro Com Jesus, o rei dos reis Toma teu leite e anda Toma teu leite e anda Toma teu leite e anda Confesso que eu estava Tomado de temor Mas nada abalava a fé no nosso Senhor Então fitou meus olhos e me disse seja abençoado Tu é nova criatura, seus pecados foram perdoados Para que todo mundo cresce, acontece que ele manda Ele me olhou e disse meu filho, toma teu leite e anda Toma teu leite e anda Muito bem, estou de volta com vocês aí, estou de volta Quero mandar um abraço para minha irmã Martinha lá no Pantanal Está sintonizada minha irmã Martinha, manda um abraço para ela Também quero mandar um abraço também para a filha dela que é a Paloma Quero deixar a paz do Senhor Paloma, que Deus continue aí, tá bom? Te abençoando você, as suas filhas, verdade? Que Deus continue abençoando aí Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí, valeu? Manda um abraço para geral aí, para o Vito Para todo mundo ligado, para a Brenna Manda um abraço para geral, estamos juntos aí, Deus abençoe É, é, é ele mesmo, né? É, ele mesmo ao vivo, ao vivo com vocês Cantor Rosário Hane, fazendo, fazendo, melhor dizendo Este programa com vocês dentro da sua casa Um abraço aí para o pessoal do Pantanal 1, Pantanal 2 Aí o povo de Deus, está todo mundo ligado Você também sintonizado em nosso programa, é verdade? Todos os pastores aí do Pantanal 1, Pantanal 2, valeu? Da Praça da Bíblia, é o povo de Deus lá da Praça da Bíblia Um abraço para todos vocês Estamos juntos aí com vocês aqui, fazendo este programa ao vivo com vocês Eu quero agradecer também, quero agradecer aí, agradecer a todos vocês aí Os patrocinadores, verdade? Os patrocinadores, é verdade? Primeiro tem o meu estúdio, que é Hane Produções, é verdade? É o meu estúdio E também quero agradecer toda a equipe que faz parte também, valeu? Da diretoria lá do meu estúdio Valeu, um abraço para todos vocês Obrigado pelo carinho aí Quero agradecer também aí a empresa TocToc, está sintonizada Obrigado pela audiência aí, valeu? Essa é a empresa, a TocToc, é a empresa que tem ajudado também aí Na divulgação deste programa com todos vocês É isso aí, estamos juntos Obrigado pelo carinho Manda um abraço também aí, em nome de Jesus aí O que está ligado também em nosso programa Agora fugiu aqui da mente Ele falou que está sempre ligado em nosso programa É o Carlo Manda um abraço ao Carlo Deus te abençoe, valeu? Estamos juntos aí com vocês aí Obrigado aí pelo carinho Você ouvindo nosso programa Aqui é o programa Góspio Filhos de Deus Comunicando ele mesmo É o seu amigo cantor Rosário Hane Vamos de louvor Daqui a pouquinho eu volto Não sai daí não Que eu volto daqui a pouco Toma teu leite e anda 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 Você é o programa Filhos de Deus Ele mesmo Seu amigo cantor Rosário Hane Programa ao vivo Dentro da sua casa No seu trabalho Aonde é que você esteja Meu abraço aí pra geral Sintonizado em nosso programa Eu vou chamar aqui Vou chamar aqui Ah, não acredito Ah Ele tá com vergonha, rapaz Ah, não acredito É o programa ao vivo Dentro da sua casa É um programa pra abençoar Sua vida E a vida de toda a sua família É verdade Toda a sua família É, ele tá com Tá com vergonha Mas breve, breve, breve Ele falou que vai estar aqui É, dando uma palavra Pra você também Na sua casa No seu trabalho Aonde é que você esteja É isso aí Toma junto Quero mandar um abraço também Que tá ligado Aqui no nosso programa Tá ligadinho Tá sempre ligado Em nosso programa Verdade É, é o É o presbito, né Presbito, não É o presbito Eliseu Que é meu primo E tá ligado aí No nosso programa também Quero mandar um abraço também É, ele também É, é o É o pastor Paulo César Dá um abraço pra Ieda também Pra o pessoal Tá sintonizado Em nosso programa Ao vivo Legal Ah, esse Deus Ele é poderoso Ele é poderoso É poderoso Um abraço aí Obrigado pelo carinho aí Valeu, obrigado aí Ora, vamos de louvor E eu volto daqui a pouquinho Não sai daí não Que eu volto já já Pra abençoar mais a tua vida E a vida de toda a sua família Tamo junto Já já Eu volto Tá aí Deus me fez Me fez nascer de novo Colocou Um novo coração Completamente novo Um novo coração Completamente novo Completamente novo Completamente novo É Agora levante sua voz Cante com mais ousadia Vamos lá Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou 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 Um novo coração Completamente novo Completamente novo Essa sensação Essa sensação de que só Deus Me basta Me basta Certeza de que eu em Deus E Deus em mim Se encaixar Que sentimento novo Que sentimento novo Porém Porém E com invejoso Deus me fez Ser benção Ser benção Que sentimento novo Deus me deu Cante comigo Vamos lá Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Completamente novo Novo É, Beti Faz um solo novo Vai E com invejoso Irmãos, irmãos Essa sensação de que só Deus me basta Só Deus Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixar Tudo que existe em mim clamando por Deus Que sentimento novo, coisa boa de se sentir Que mistério tremendo esse de Deus aqui dentro Quando o amigo me traiu, o amei Eu amei Quando o inimigo me perseguiu, porém E como invejoso Deus me fez ser bênção Mas que sentimento novo Deus me deu Me deixa ouvir sua voz, por favor Deus me deu um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Colomou Um novo coração Completamente novo Agora cante comigo, por favor Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Um novo coração Completamente novo Agora cante comigo Agora cante comigo Agora cante comigo Agora cante comigo Você que está aqui dentro da igreja Cante comigo Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Me fez Me fez nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração É o programa Ao vivo É ele É o cantor Rosério Rã É o programa Filho de Deus É o programa Filho de Deus Com ele mesmo Com vocês Legal, legal, legal Muito bem Está todo mundo Sintonizado Quero mandar um abraço Também ligado aqui Verdade O meu amigo É o servo de Deus Júlio Barone Júlio Barone Lá na comunidade Partido Alto Mandar um abraço Também pro Pastor Max Todo o ministério Da comunidade Partido Alto Meu abraço Obrigado pelo carinho Sintonizado Em nosso programa E toda Todo vizinho Todos os vizinhos Sintonizados É do Pastor Max Também do Do meu amigo Júlio Barone Todos os vizinhos Dele aí Recebe o meu carinho Tomo junto É o programa Filho de Deus Com ele mesmo Ao vivo O cantor Rosério Rã Já já eu volto Vamos de louvor E eu volto Já já Vamos lá Um semblante de dor Eu no banco Dos réus O inferno Já comemorava o veredito Que eu não poderia Me salvar A condenação O meu pecado Então A morte Eu teria Que enfrentar Mas Jesus se levantou Por mim Ele se fez réu Em meu lugar Ele padeceu por mim Se entregou Pra me salvar Tá decretado Eu fui escolhido Por unanimidade Por ele fui ungido Se o inimigo Se levanta contra mim O meu advogado Ele Descederá por mim Eu fui matado Pelo sangue de Cristo Justificado Com o herdeiro Sou De suas promessas Eu não abro mão A minha vida É Cristo Consagrei Meu coração Mas Jesus se levantou Por mim Ele se fez réu Em meu lugar Ele padeceu por mim Se entregou Pra me salvar Tá decretado Eu fui escolhido Por unanimidade Por ele fui ungido Se o inimigo Se levanta contra mim O meu advogado Ele intercederá por mim Eu fui matado Pelo sangue de Cristo Justificado Com o herdeiro Sou De suas promessas Eu não abro mão A minha vida É Cristo Consagrei Meu coração Eu não abro mão Eu não abro mão Da minha salvação Não abro mão Eu não abro mão É a minha vida Numa erança Eu não abro mão Da minha salvação Por unanimidade, por ele fui ungido Seu inimigo se levanta contra mim O meu advogado, ele intercedera por mim Eu fui matado pelo sangue de Cristo Justificado com o herdeiro sou De suas promessas eu não abro mão A minha vida é Cristo, consagrei meu coração Muito bem, estou de volta com vocês Legal, legal, legal Estou muito feliz com esse Deus poderoso Estou feliz com esse Deus tremendo Esse Deus é muito grande, ele é muito poderoso Ele é aquele que ele faz mesmo Ele transforma, ele resgatou É um homem que era chamado como nabo Lá no mundo das drogas, no tráfico de drogas Um homem que era viciado em cocaína Era viciado em maconha Um homem que bebia cachaça Um homem que cheirava Que era conhecido, como eu falei, como nabo Hoje é conhecido como Rosário Hane Cantor, transformado, escritor e produtor musical Só quem pode fazer isso mesmo É o nosso Deus Ele tem esse poder para poder fazer isso em nossas vidas É o nosso Deus todo poderoso É verdade? Olha só Vamos ouvir mais um louvor Vamos ouvir mais uma música dele mesmo Essa música aí, Filhos de Deus É, nós somos filhos de Deus Vamos ouvir E eu volto já Não deixem tristeza Ele vai descer seu coração Crama por Jesus de Nazaré Ele te estendendo as suas mãos E vai alegrar seu coração Ele alegrou meu coração Ele me estendeu as suas mãos Cristo me tirou da solidão Cristo me deu paz e salvação Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Não deixem tristecer seu coração Crama por Jesus de Nazaré Ele te estendendo as suas mãos Ele vai alegrar seu coração Ele alegrou meu coração Ele me estendeu as suas mãos Cristo me tirou da solidão Cristo me deu paz e salvação Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Filhos de Deus Nós somos filhos de Deus Esse musicão É muito linda esta música É verdade? É muito bonita É muito bonita essa música Legal Legal Olha só Lembrando, lembrando, lembrando Lembrando você Breve, breve, breve Breve, breve, breve Nós vamos estar lançando O nosso CD É verdade? O nosso CD Que é o CD Quero Voltar CD Quero Voltar Do cantor Rosério Rani O CD já está prontinho 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 Breve, breve, breve É Você pode adquirir o CD Do cantor Rosério Rani CD Exaltar O CD Quero Voltar É isso aí Tamo junto com todos vocês Quero mandar um abraço O pessoal sintonizado aqui Em nosso programa É os irmãos Tá ligadinho Lá no AP da PM Tá sintonizado os pastores Tá tudo ligado Os missionários As missionárias As pastores É verdade? É, tá todo mundo ligado É isso aí Um abraço aí O pessoal do AP da PM Sintonizado em nosso programa É o programa Filho de Deus É, comunicando o seu amigo Cantor Rosério Rani É o programa Góspio Abençoando a sua vida E a vida de toda a sua família Isso é muito bom Esse Deus é grande Obrigado meu Deus Obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado Senhor Vou fazer mais uma oração Vou orar por você aqui Mais uma oração Quero orar por você Tá bom? Vou estar fazendo agora Mais uma oração Por você Em nome de Jesus Senhor Meu Deus E meu Pai Olha Deus Eu quero entregar Cada um Ó Pai Sintonizado Neste programa A quem se encontra Na sua casa Na rua No trabalho Aonde é que esteja Senhor Que o Senhor possa visitar Cada um Neste momento Olha Deus Repreendendo Todas as enfermidades Jogando por terra Olha Deus Aqueles que precisam De uma porta de emprego Que o Senhor Venha abrir uma porta de emprego Olha Senhor Uma libertação O Senhor possa libertar Olha Deus Começa a envolver Neste momento Olha Deus Vai visitando Olha Deus Também quer interceder Por todas as crianças Olha Pai Vai dando escape Para essas crianças Vai dando livramento Vai dando saúde Olha Pai Vai dando sabedoria Olha Deus Em nome do teu filho Jesus Cristo Ó Pai Eu te apresento Eu entrego Nas tuas mãos Neste momento Entra Pai Com providência Deus Eu quero te entregar Nas tuas mãos Também Olha Pai Todos os seus ungidos Os pastor As pastora Os missionários As missionárias As irmãs de oração Os presbito Os diaco Quero entregar Cada membro Da sua casa Nas tuas mãos Olha Deus Em nome do teu filho Jesus Cristo Vai manifestando A tua glória Neste momento Vai manifestando A Pai O teu poder Olha Pai Em nome de Jesus Senhor Eu clamo Pelas tais pessoas Ah Deus O Senhor É de poder Olha Pai Vai tomando Esse programa Nas tuas mãos Olha Pai Todas as pessoas Olha Pai Que está ouvindo Este programa Entra Senhor Com providência Vai trabalhando Vai libertando Vai trazendo O Senhor Para tua casa Olha Deus Vai tomando O seu templo Vai tomando Ó Pai A tua igreja Toma nas tuas mãos Agora Os seus ungidos Vá o Pai Usindo Os teus filhos Vá ajudando Olha Deus Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Eu entrego Nas tuas mãos É o que eu te peço É no nome É no nome do teu filho Que vive e reina Para todos sempre Ó Pai Toma nas tuas mãos Amém Senhor E graças a Deus Muito bem Tomo de volta Com vocês Olha só Vamos ouvir agora Tom de louvor Já já Eu volto Com vocês Não sai daí não Que eu volto já já Recebe a vitória E eu volto já Tenho tantas coisas Pra dizer Tenho tantos versos Pra escrever Fiz uma canção De amor Pra cantar Pra ti Tenho tantas notas Pra tocar Um poema Pra te declarar Mas sabe Deus É Hoje a noite Foi fria O vento Tentou me levar Angústia Me feriu A dor A dor mais forte Do que eu Tentou calar A minha voz Tentou roubar Tua canção E sufocar E sufocar A adoração A adoração Que é só Minhas mãos Minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima A dor A dor mais forte A dor mais forte A dor mais forte Tentou calar A minha voz Tentou roubar Tua canção E sufocar E sufocar A adoração Que é só Pra ti E mais Ninguém Eu só Queria Levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima Deixar a lágrima Deixar a lágrima Rolar Eu só Queria Levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima Rolar Deixar a lágrima Rolar Eu só Queria Levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima Rolar Eu só Queria Levantar As minhas mãos E te adorar Deixar a lágrima Rolar Deixar a lágrima Rolar Muito bem, estamos de volta com vocês aí, estamos de volta, é a oração abençoada por Deus, é verdade, abençoada, ó, eu profetizo já na tua vida, tá, você Recebendo a sua cura, a sua vitória aí, através dessa oração, que pela misericórdia de Deus Nós intercedemos, nós intercedemos por vocês, valeu? Recebe aí a tua vitória no nome de Jesus, tá bom? No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo O Senhor, ele está no controle deste programa, ele está no controle de todas as coisas, é verdade? Tomo junto com vocês, quero mandar um abraço também, sintonizado em nosso programa, tá sempre ligado também aqui, ouvindo a nossa programação, rapaz, isso é muito legal Um abraço aí, dá um abraço, é o Maurício, né, o meu amigo Maurício, é verdade? É o servo de Deus, Maurício, que trabalha com eletrônica também, né, trabalha com eletrônica, ele também é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso programa É o meu amigo Maurício, dali do Barro Vermelho, ele que trabalha aí com eletrônica, é, meu amigo Maurício, tá lá com a sua empresa, ali na sua casa, no Barro Vermelho Maurício, um abraço pra você aí e pra toda a sua família, valeu? Pra tua esposa, tua filha aí, geral da família aí, valeu Maurício É isso aí, tomo junto aí com vocês, pessoal também aí do Barro Vermelho aí, tá, os irmãos aí do Barro Vermelho, os pastor, obrigado aí, tá, as pastoras, os missionários, as missionárias Em geral, servo de Deus, recebe o meu carinho aí do cantor Rosário Hane, dando essa carona aí na sua casa, obrigado pelo carinho Tomo junto com vocês, é o programa, é um programa alegre, um programa descontraído, que é ele, programa Filhos de Deus, comunicando seu amigo, o cantor Rosário Hane Tomo junto com todos vocês, aí ó, lembrando aí, pastor, lembrando todos os pastores, você dirigente de igreja, você querendo me convidar pra me poder estar indo na tua igreja Pra estar aí pregando a palavra de Deus, testemunhando, testemunhando, louvando o nome do Senhor, é só você fazer o contato comigo Que nós vamos estar aí participando, pregando a palavra e vamos estar louvando o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Tomo junto? É isso aí, pastor, um abraço aí pra todos os pastores, tomo aí, querendo levar o cantor Rosário Hane Pra ir aí na sua igreja, valeu? É, administrar e pregar, fica tranquilo, é só ligar pra gente Jesus está no controle, Jesus está no controle de todas as coisas, é isso aí, tomo junto É, tomo quase terminando Glória! Glória, 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 glória A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida, tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu, ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar, mas o plano não deu certo, não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu, há quase dois mil anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar, a base é muito forte, nada pode abalar, por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo e está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebitando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército de vidas. O plano do Senhor é o que prevaleceu, há quase dois mil anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar, a base é muito forte, nada pode abalar, por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo e está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebitando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. A igreja vem, a igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebitando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebitando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Primeiro programa que nós estamos gravando ao vivo pra você ouvir aonde é que você esteja. Tá bom? Na tua casa, no trabalho, na rua, no seu carro. É um programa pra abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Você no Facebook, no Zap Zap, pra você ouvir. É com ele mesmo. É o cantor Rosério Rana ao vivo com esse programa aí com vocês. É muito bom. Olha só, vamos de louvor. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Não sai daí não que eu volto já. Tá aí esse louvor bonito. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair 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 Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Cair Cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Ele vai te levantar Se o mundo te fizer Cair 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 Olha só É... Nós estamos terminando O nosso... Muito bem! Estamos de volta com vocês! É o programa Filho de Deus Comunicando Ele mesmo O cantor Rogério Rani Ao vivo! Muito bem! Vamos aqui, é... Deixar mais uma palavra Pro meu coração Pro seu coração E pro nosso coração E vamos estar terminando Este programa É verdade! É breve, breve, breve Nós vamos estar já Lançando mais um programa Pra você Pra você É... Esse é o programa Volume 1 Ao vivo Ao vivo Muito bem! Vamos estar aqui Deixando Mais uma palavra Final 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 Pro nosso coração Pro nosso coração Não deixem tristezas Vai ser seu coração Crama por Jesus de Nazaré Ele estendendo as suas mãos E vai alegrar seu coração Ele alegrou meu coração Ele me estendeu as suas mãos Cristo me tirou da solidão Cristo me deu paz e salvação Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Música Não deixem tristecer seu coração Crama por Jesus de Nazaré Ele estendendo as suas mãos E vai alegrar seu coração Ele alegrou meu coração Ele me estendeu as suas mãos Cristo me tirou da solidão Cristo me deu paz e salvação Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Nós somos filhos de Deus Canto numa nova canção Pra sempre quero adorá-lo Te exaltar com louvor Te exaltar com louvor Não sai daí não Não sai daí não Se você é um obreiro Tu sofre perseguição Pela palavra de Deus Jesus Cristo Ele é contigo Eu já tô capacitado Jesus tá aqui do meu lado Jesus tá Jesus tá Jesus tá Jesus tá aqui do meu lado Eu fui no hospital Visitar um amigo meu Assim que eu cheguei lá Muita gente ali doente Precisando ser curado Comecei profetizar Comecei profetizar Comecei profetizar Pega teu leito Pega teu leito Pega teu leito Pega teu leito Levanta da cama e comece a andar Começa a andar, começa a andar Se você é um obreiro, tu sofre perseguição Pela palavra de Deus, Jesus Cristo ele é contigo Eu já tô capacitado, Jesus tá aqui do meu lado Jesus tá, Jesus tá, Jesus tá aqui do meu lado O servo que obedece quando Jesus quer falar Ele faz o que, igreja? Ele tá lugar O servo que obedece quando Jesus quer falar Ele faz o que, igreja? Ele tá lugar 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 Pega teu leito, pega teu leito Pega teu leito, levanta da cama e começa a andar Começa a andar, começa a andar Isaías 41, versículo 13 Porque o Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita Te diz, não tema que eu te ajudo Legal, é Isaías 41, versículo 13 O Senhor teu Deus te toma pela tua mão direita Te diz, não tema que eu te ajudo É verdade É o Senhor Deus falando aí no meu coração, no teu coração Muitas das vezes, muitas das vezes nós tentamos recuar Tentamos recuar, achamos que Deus, que Deus não tá conosco É verdade? Muitas das vezes acontece mesmo A gente vamos procurar um emprego Aí chegamos lá, colocamos dúvida em nossos corações Mas sabemos que a Bíblia diz que a dúvida, ela não provém de Deus Porque a dúvida, ela não é de Deus Então o Senhor Deus tá falando pra mim e tá falando pra você O Senhor teu Deus, minha irmã, meu irmão Tá falando pra gente O Senhor te toma pela tua mão direita Não tema que eu te ajudo O Senhor tá mandando você não temer O Senhor tá mandando você se colocar de pé Você usar a autoridade que Ele te deu A fé que Ele te deu Você se prostar de pé diante Ele Muitas das vezes, olha Nós colocamos dúvida em nossos corações Deus tá mandando você ir E você tem botado dúvida Tem tentado recuar Mas não Deus, Ele é contigo Você não precisa você temer Porque maior é o que tá em nós De que o que tá no mundo É verdade porque o que tá em nós É Jesus Cristo Porque o Senhor Jesus Cristo Ele tá no domínio De todas as coisas Meu irmão, minha irmã Porque você tá no domínio Porque você tá temendo Deus tem falado com você Pra você não temer Que Ele é contigo E você tem tentado recuar Diante do Senhor Se coloque de pé Faz aquilo que o Senhor te manda Porque o Senhor Deus Ele é contigo Porque a palavra do nosso Deus Essa palavra aqui Ela é viva E ela é poderosa É verdade Olha Aquilo que Deus fez Na vida Dos salmistas Aquilo que Deus fez na minha vida Me resgatou Lá do tráfico de drogas E hoje eu estou aqui Pregando pra você Falando aquilo que Deus Ele é capaz de fazer Em nossas vidas Mas muitas das vezes Você tenta se acovardar Daquilo que Deus tem mandado Você fazer Porque quando você sente Em teu coração Um toque Um fogo Esse fogo é Jesus Cristo É Ele tá mandando Você se botar de pé Ele tá mandando Você usar com autoridade Ele tá mandando Você ir no hospital Pra você visitar Aqueles que estão lá Na cama Aqueles também Que estão encarcerados Dentro do cássere Aqueles que estão precisando De uma oração E Deus tá mandando Você ir Se coloque de pé Diante do Senhor Porque Deus Ele quer te usar E Ele manda te dizer Nesse grande dia Ele manda te dizer Você pode Pegar a palavra Do Senhor Sentar na sua mesa Você pode abrir Que Deus vai te dar Uma palavra E Deus vai falar Em teu coração Ele vai esclarecer Pra você Aquilo que Ele quer Que você faça Na sua obra Porque esse Deus Ele é tremendo Esse Deus É poderoso Ele tem um domínio Em suas mãos Então nós temos que Realmente Se colocar De pé Pra fazer aquilo Que realmente Deus quer que nós Fazemos Não é verdade E muitas das vezes Eu já tenho experiência Por mim mesmo Eu tava caminhando Uma certa Uma certa Eu tava caminhando Com o Senhor Um certo dia Do nada Eu cheguei E falei pra Deus Que eu ia parar De caminhar Parei de caminhar Prostei minha Bíblia E parei de caminhar E Deus falando Em meu coração Meu filho Volta 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 Para os meus braços Volta Para os meus braços Esse mundo Não tem nada Para oferecer Realmente Meu irmão Eu vou dizer Uma coisa Pra você Eu sou muito Temente a Deus Eu parei De caminhar Com o Senhor Por uns certos anos Mas eu tava Me arrependido Mas eu sabia Que eu ia voltar Para os caminhos Do Senhor Porque esse mundo Não tem nada Para oferecer Para mim E nem para você Porque a Bíblia diz Que o mundo Já é do maligno Então Quero dizer Para você Se você Quer ter vida Eterna Diante o Senhor Vem Para Jesus Vem Aceita Jesus Cristo Como teu Salvador Ele vai Transformar Sua vida Como eu diz Para você Eu parei De caminhar Um pouco Mas hoje Eu voltei Para os braços Do Senhor Hoje eu tô De fé Hoje eu tô De pé Hoje eu tô Aqui Com toda Autoridade Do Senhor Com toda Unção Pregando Para você Te despertando Você que tá Afastado Dos caminhos Do Senhor Volta Volta para o braço Do Pai Porque este mundo Não tem nada Para te oferecer Volta Enquanto é tempo Se não pode ser Tarde demais Para você É verdade Jesus Cristo Tá te chamando Para você Voltar A vir Louvar O nome Dele Porque o Senhor Ele é digno De todo louvor Toda adoração O nosso Deus É digno E muitas das vezes Você Abandona o Senhor E vai comer A bolota Dos porcos Lá no mundo Mas Como eu já falei Eu tenho um pouquinho De temor Ao Senhor Eu tinha parado De caminhar Mas Graças a Deus Por isso Eu não botei Na minha boca Nenhuma cachaça Nenhuma cerveja Nenhuma cocaína No meu nariz Não coloquei Porque eu tinha temor A Deus Mas hoje Eu estou aqui Falando para você Ouvir eu falar Volta Para os caminhos Do Senhor Porque se o Senhor Me resgatou Ele também Vai te resgatar É só você Crer É só você Acreditar É só você Dar o primeiro passo Neste momento Para o Senhor E Salvador Jesus Cristo Sente o Senhor Tocando Em teu coração Vai sentindo Ele te renovando Nesse grande dia Vai sentindo O toque do Senhor Eu quero orar por você Coloca tua mão No teu coração Que eu vou clamar Pela tua vida Neste momento Ó Senhor Deus Eu entro em tua presença Agora Olha Pai Para clamar Por todas aquelas pessoas Olha Pai Que está afastado Da tua presença Olha Deus Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Olha Senhor Tanta pessoa Neste momento Olha Pai Senhor Deus Voltando para tua presença Olha Senhor Desce Senhor O teu anjo Desce agora O teu espírito Sobre esta pessoa Levanta eles agora Levanta elas Olha Senhor Perdoa Pai As falhas dele As falhas dela Olha Senhor Ó Senhor Deus O Senhor é tremendo O Senhor é poderoso Deus em nome de Jesus Cristo Ó Pai Eu entrego Nas tuas mãos Agora Essas pessoas Que está aceitando O Senhor Como salvador Das vossas almas Essa também Senhor Que está voltando Para tua presença Deus em nome De Jesus Ó Pai Olha Senhor Eu quero orar Pelos enfermos Agora Vai trabalhando Ó Pai Na vida Desta senhora Desta criança Este adolescente Que está enfermo Senhor vai curando Agora No nome de Jesus Cristo Eu profetizo A tua cura Agora Seja curado Agora No nome de Jesus Agora Vá recebendo Recebe Recebe Ó Senhor Em nome de Jesus Ó Pai O Senhor me levantou Como profeta Eu profetizo A tua cura Agora Vá recebendo Recebe 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 a tua cura No nome de Jesus Agora Vá recebendo Vá recebendo É no nome do Todo Poderoso Recebe aí Minha irmã Recebe Vá recebendo Aí agora No nome de Jesus Senhor Manifesta Pai A Labanda Sul Labandai Ah Deus Poderoso O Senhor é grande Ó Pai Olha Senhor Eu contemplo Agora Olha Pai O Senhor curando O Senhor libertando Deus em nome de Jesus Ó Pai Vá visitando Agora Pai Cada canto Da cidade de Deus Ó Pai Vai visitando Agora Olha Senhor Esse Espírito Da Morte Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Vá repreendendo Esse Espírito Da Morte Eu repreendo Agora Satanás Vai saindo Agora Em nome de Jesus Cristo Ó Pai Senhor Visita esse jovem Pai É Pai Resgata Ei Senhor Do tráfico De droga Vá resgatando Olha Pai Um dia Eu vivi lá no tráfico Senhor O Senhor Me resgatou Ó Pai Não vai ser diferente Deus eu cramo Por eles agora Liberta essas vidas Senhor Em nome de Jesus Cristo agora Eu profetizo agora Na vida de vocês Agora Recebe a libertação Do Senhor Um dia eu vivi aí Um dia eu tava com a alma Na cintura Um dia eu tava correndo Igual um desesperado Mas hoje eu tô aqui Correndo atrás das almas Pro Senhor Evangelizando Louvando o nome do Senhor Deus em nome de Jesus Ó Pai Eu profetizo agora Libertação Ai jovem Na vida de vocês Agora Recebe a libertação Em nome de Jesus Recebe aí agora O toque do Senhor Em nome de Jesus Senhor Deus Visita Pai agora Labanda sul Labanda ai Recebe Recebe aí agora A libertação Sai 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 Satanás deles Agora Sai saindo agora É no nome de Jesus Senhor Manifesta a Deus A tua glória E o teu poder Recebe aí agora Vai recebendo A vitória Senhor Visita agora Cada um dentro do seu lar No seu trabalho Na rua Aonde é que esteja Seja com cada um Senhor Vai impactando Vai libertando Vai abençoando agora Deus Em nome de Jesus Senhor Eu te apresento Senhor É no nome do Todo-Poderoso No nome de Jesus Amém Senhor E graças a Deus Vamos de louvor Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Terminando Este programa Filhos de Deus Já já Eu volto Aquele que está no trono E aquele que ao seu lado está Deus de Deus Príncipe dos filhos É o rei eterno e mortal O primogênito do amor Venceu a morte O sepulcro está vazio Para o adorar Para o adorar Ele ressurgiu da morte Luz da vida eterna Para o adorar Para o adorar Toda criação de volta Para o adorar O seu reino de justiça Sua glória enche a terra Deus de Deus Príncipe dos filhos Soberano criador O primogênito do amor Venceu a morte O sepulcro está vazio Para o adorar Para o adorar Ele ressurgiu da morte Luz da vida eterna Para o adorar Para o adorar Toda criação de volta Para o adorar És o vento que nos enola És a força que nos transforma És a força que nos transforma És a força que nos transforma És a presença de Deus em nós O gemido dentro de nós Porque não sabemos orar Ao amar Para o adorar Para o adorar Ele ressurgiu da morte Luz da vida eterna Para o adorar Para o adorar Toda criação de volta Para o adorar Para o adorar Ele ressurgiu da morte Luz da vida eterna Para o adorar Oh, vai o adorar Toda criação de volta Para o adorar Muito bem Estamos de volta com vocês É o programa Filho de Deus Com ele mesmo É o cantor Rosério Rani Ao vivo Muito bem É ele mesmo É o programa Filho de Deus Verdade Exaltando o nome Do nosso Deus Ao vivo Com todos vocês Estamos chegando A reta final Deste programa É É o primeiro programa Na sua casa No seu trabalho Na rua Aonde é que você esteja Tá bom? É o primeiro programa Filho de Deus É o programa Volume 1 Ah Estamos juntos Meu abraço Meu abraço Aí pra vocês Deus abençoe Todos vocês Até o próximo programa Meu abraço Tchau 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 Toma teu leite E anda Toma teu leite E anda Toma teu leite E anda Tchau Tava um sufoco danado E eu confesso não dava pra entrar Lançando um monte de uma corda Com um abençoado da dor me puxar Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Quanto mais o meu leito subia Nada eu estava entendendo Fizeram um buraco no teto E disseram, chegou a sua vez Tu agora vai ter um encontro Com Jesus, o rei dos reis Toma teu leite e anda 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 Confesso que eu estava Tomado de temor Mas nada abalava A fé no nosso Senhor Então fitou meus olhos E me disse, seja abençoado Tu é nova criatura Tu é nova criatura Seus pecados foram perdoados Para que todo mundo cresce Acontece que ele manda Ele me olhou e disse Meu filho, toma teu leite e anda 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 Tava um sufoco danado E eu confesso não dava pra entrar Lançando um monte de uma corda Com um abençoado da dor me puxar Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Quanto mais o meu leito subia Nada eu estava entendendo Fizeram um buraco no teto E disseram, chegou a sua vez Tu agora vai ter um encontro Com Jesus, o rei dos reis Toma teu leite e anda 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 Confesso que eu estava tomado de temor Mas nada abalava a fé no nosso Senhor Então fitou meus olhos E me disse, seja abençoado Tu é nova criatura Seus pecados foram perdoados Para que todo mundo cresce Acontece que ele manda Acontece que ele manda Ele me olhou e disse Toma teu leite e anda 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 E aí E aí E aí E aí